Música Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos no nosso segundo módulo aqui do módulo de grego intermediário, certo? Estamos falando especificamente sobre o genitivo ainda e tratando sobre o genitivo de aposição. Continuando, na verdade, sobre o genitivo de aposição. Na última aula, nós falamos que o genitivo pode ser diferenciado entre o genitivo de aposição, o genitivo aposicional e o genitivo de simples aposição. Falamos que é uma diferença importante entre eles, né? O genitivo aposicional requer que o segundo, somente o segundo substantivo esteja no genitivo. Já o genitivo em simples aposição requer que os dois genitivos estejam em simples, aliás, estejam no mesmo caso. O genitivo de aposição, ele trabalha de uma forma a mostrar que há uma categoria que é mais ampla ou que quer que seja mais especificada e aí o genitivo de aposição, ele vem para explanar isso. Já o genitivo em simples aposição, ele traz somente uma diferenciação, uma forma de explicar diferente aquilo que foi trazido anteriormente, mas não tem toda essa questão de categoria maior e menor. Enfim, a grosso modo, nós temos esses dois elementos. O genitivo de aposição ou aposicional, o genitivo de simples aposição. Nesta aula, nós vamos clarificar mais, explicar um pouco mais essas relações sobre o genitivo aposicional, genitivo em simples aposição. Muito bem, tendo explicado isso, vamos para o que interessa. Genitivo é pesagético, genitivo de definição, vamos trabalhar aqui a questão semântica, certo? Ou seja, a questão do significado entre o genitivo de aposição, distinto do genitivo em simples aposição. As orações com o verbo de ligação implícito são importantes para a gente perceber aqui o genitivo de aposição, precisamos desempacotar a construção substantivo, mais substantivo genitivo, já temos falado sobre isso, certo? Substantivo mais substantivo genitivo, para ver a oração maior, ou seja, desempacotar a oração maior ou a locução que essa construção representa. Então, por exemplo, Nós vamos desempacotar e então perceber que o sinal da circuncisão pode ser traduzido como o sinal, ou o sinal, isto é, a circuncisão, ou melhor ainda, a circuncisão é um sinal. Então, com isso nós percebemos que há orações dentro, com o verbo de ligação implícito aqui. O sinal da circuncisão, o sinal, a circuncisão é um sinal. Embora esse verbo de ligação não esteja explícito aqui na oração, ele está implícito, certo? Então, prosseguindo aqui, nós podemos notar que o genitivo de aposição, ele é semanticamente equivalente a um sujeito que designa algo ou alguém em particular pertencente a um grupo maior. Lembra que nós falamos sobre o grupo maior, né? Justamente para deixar clara essa ideia aí do genitivo aposicional. Já o genitivo em simples aposição, os dois substantivos são equivalentes em uma proposição conversível, certo? A circuncisão é sinal, no caso a gente vai já explicar isso aí, certo? Então, basicamente, genitivo de aposição, genitivo é semanticamente equivalente a um sujeito que designa uma categoria, né? Alguém particular que pertence a um grupo maior. Já o genitivo em simples aposição é equivalente numa proposição conversível. Então, numa construção genitiva seria o sinal da circuncisão, certo? O sinal da circuncisão e aqui nós temos Paulo, o apóstolo. Se nós desempacotamos, então nós temos a circuncisão é um sinal. Lembra do verbo de ligação aqui, implícito, certo? A circuncisão é um sinal. Já se nós desempacotarmos Paulo, o apóstolo, nós vamos ter Paulo é o apóstolo. Mas vamos inverter agora. Vamos inverter para ver se isso vai fazer sentido ou não dentro da frase. Vamos lá. A construção desse empacotado é inversa. Um sinal é a circuncisão. Por que isso não dá certo? Nesse exemplo, o campo lexical de sinal é bem maior do que o de circuncisão. Eu não posso dizer que um sinal é a circuncisão, porque existem outras coisas que são sinais além da circuncisão. Então, eu não posso inverter a construção e deixá-la com o mesmo sentido, porque ela não tem... Eu não posso dizer que um sinal é a circuncisão, mas eu posso dizer que o apóstolo é Paulo. Porque quando eu estou definindo Paulo como o apóstolo, o principal dos apóstolos, ou enfim... Eu estou definindo como aquele que é o apóstolo. Paulo é o apóstolo. O apóstolo é Paulo. Essa conversão deu certo. Então, eu tenho um genitivo em simples aposição. Exatamente, porque essa oração pode ser invertida. Simples aposição. Paulo é o apóstolo. O apóstolo é Paulo. Mas eu não posso dizer que um sinal é a circuncisão. Por isso, esse é o genitivo de aposição. O genitivo é semisticamente equivalente a um sujeito. Ou seja, aqui está o sujeito semanticamente, porque a gente está desempacotando aqui. Então, o sujeito é equivalente a um sujeito que designa algo ou alguém particular, que pertence a um grupo maior. Que grupo maior é esse? É o grupo sinal. Esse é um grupo maior ao qual a circuncisão pertence. Então, esse é um genitivo de aposição. No caso aqui, os dois substantivos são equivalentes. Paulo é o apóstolo. O apóstolo é Paulo. Então, essa é a diferença entre o genitivo de aposição e o genitivo de simples aposição. Uma outra forma de explicar isso é a partir dos gráficos. E é muito interessante a gente perceber esses gráficos aqui, para a gente ter uma ideia melhor do que a gente está tratando. Certo? Vamos lá. Nós temos aqui no gráfico o substantivo principal. No caso, aqui, semeion peritomês. Nós temos aqui, semeion seria, semeion, certo? E aqui, eu teria o peritomês. O sinal da circuncisão. A ideia é que nós temos o dia aqui. Então, nós temos um substantivo que semanticamente faz parte de um... Semanticamente é como se fosse um sujeito de uma frase. O sinal, a circuncisão é um sinal. Peritomês aqui é a circuncisão. É um sinal. No caso, nós temos o substantivo principal é o sinal, é esse conjunto maior dentro do qual a circuncisão está inserida. Existem outros tipos de sinais, outros tipos de semeion, mas exatamente dentro desses tipos aqui, existe um tipo que significa o peritomês. Então, o genitivo de aposição é um conjunto contido dentro de um sujeito principal, aqui, o substantivo principal, no caso, semeio. Já no caso... Então, esse aqui é o genitivo de aposição. Já no caso do genitivo em simples aposição, nós temos um substantivo no genitivo, no caso aqui, feu, que ele é igual ao genitivo em simples aposição. Patros, aqui nós temos Deus, o pai, veu, patros. Se nós queremos diferenciar aqui, Deus é o pai, o pai e o pai é Deus. A frase faz sentido, né? Ela traz, ela pode ser invertida, sem prejuízo semântico, sem prejuízo de significado. Então, ela se trata de um genitivo em simples aposição. Torna-se claro, como disse aqui, portanto, que um genitivo de aposição não irá ocorrer quando os dois substantivos são pessoais. Mas, obviamente, nós não podemos dizer Deus do pai. Isso não faz sentido. É Deus o pai. O de não pode ser trabalhado aqui. Então, ele não pode ser trabalhado como um genitivo em simples aposição. Certo? Aliás, desculpe, como um genitivo de aposição. E sim como um genitivo em simples aposição. Por exemplo, Paulo do apóstolo não significa o mesmo que Paulo o apóstolo. Deus do pai não significa o mesmo que Deus o pai. Então, por essa razão, nós temos uma diferenciação aí. São dois substantivos pessoais e, por essa razão, eles não estarão trabalhando ali como um genitivo aposicional, como um genitivo de aposição, mas sim como um genitivo em simples aposição, porque pode ser uma ordem invertida. Certo? O apóstolo é Paulo e Paulo é o apóstolo. Tudo bem, nós temos genitivo em simples aposição, mas o apóstolo do Paulo, ou Deus do pai, não é a mesma coisa que Deus o pai. Tentando explicar isso de uma outra forma, nós podemos explicar assim, lembrando lá do nosso nome nativo, certo? Eu trouxe novamente esse quadro aqui para que você rememore aquilo que você já estudou anteriormente. Aqui, nós temos aqui sujeito, no caso, João, e o predicativo do sujeito é um homem. Aqui é uma proposição corolária, uma proposição subconjunto, porque sujeito é João, faz parte de uma categoria menor, dentro da qual ele está inserida na categoria maior, que é o predicativo do sujeito. João é um homem, faz sentido, mas não é o mesmo que um homem é João, porque essa categoria maior, chamada homem, ela não pode ser diminuída somente a pessoa de João. Existem outras pessoas no mundo que são homens, que não são esse João que está sendo falado. Então, ela não é conversível nesse sentido. Mas, nós temos Jesus é o Filho de Deus. Então, nós temos aqui uma proposição conversível. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, é o mesmo que dizer que o Filho de Deus é Jesus. Então, vale a pena, às vezes, a gente voltar um pouco e perceber as categorias que nós já aprendemos, mesmo em casos diferentes, dos quais a gente já trabalhou, para perceber essa diferenciação aí. A diferença é a mesma relacionada ao genitivo. O genitivo em simples aposição traz um subconjunto inserido dentro de um conjunto maior. Por isso, desculpa, por isso ele é um genitivo de aposição. Mas, o genitivo em simples aposição, ele traz dois conjuntos que são iguais entre si, que formam uma proposição que pode ser conversível. Certo? Então, essa é a ideia aí. Seguindo em frente, nós temos o genitivo de aposição. Então, trabalhando aqui, vamos trabalhar uma simplificação. Essa simplificação, ela pode ser feita da seguinte forma. Nós podemos apresentar um procedimento de dois passos, para determinar a qual categoria pertence um genitivo em particular. Então, vou dar dois passos, para que você descubra se um genitivo é aposicional, um genitivo de aposição, ou um genitivo em simples aposição. Que dois passos são esses? Bom, o genitivo, nós primeiro precisamos entender, descobrir se ele é um genitivo aposicional, ou seja, ele pode ser um genitivo de aposição, ou um genitivo em simples aposição. Mas, eu vou chamar esses dois, no caso aqui, o simples e o genitivo de aposição, vou chamá-los de aposicional. Vou colocá-los dentro dessa categoria maior, que deve estar diferenciada dos outros tipos de genitivo. Como é que eu posso diferenciar essas duas categorias dos outros tipos de genitivo? Então, nós temos que fazer da seguinte forma, certo? Primeiro, determinar se um dos usos aposicionais é aplicável. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perceber se ele é aposicional. Como é que eu percebo se ele é aposicional? Eu acrescento aquilo que nós já aprendemos como chave de identificação. Insira o que é, ou isto é, entre o substantivo principal e o substantivo congenitivo. Então, se fizer sentido, provavelmente daremos um genitivo aposicional. Então, vamos lá. Tossuma, vamos aqui. Tossuma des Hamartias. Nós temos aqui, des Hamartias, o corpo do pecado. Então, nós temos a tradução do genitivo, seria o corpo do pecado. Tossuma des Hamartias, o corpo do pecado. Mas, vamos fazer um teste. Vamos testar esse uso aposicional a partir daquela forma que nós já vimos aqui, usando o que é. Então, o corpo, isto é, o pecado. É uma forma de tentar, né? De perceber. Semeio peritomês. O sinal da circuncisão. O sinal, isto é, a circuncisão. Talvez o corpo, isto é, o pecado, não se torne tão claro para você. Mas, você já percebe um uso aposicional, certo? Você já percebe que ele pode ser aplicável, não exatamente dessa forma. Mas, o autor está querendo mostrar aí. É o corpo, isto é, o pecado. O corpo de pecado. O corpo é tão pecaminoso que ele pode até se confundir. Entre corpo e pecado é a mesma coisa. Então, essa que é o corpo, que é o pecado, o corpo, isto é o pecado, nesse sentido, é aplicável. Do mesmo forma, do semeio um tono peritomês, o sinal da circuncisão. Ou seja, o sinal, isto é, a circuncisão. O sinal que é a circuncisão. Tudo isso pode ser trabalhado de uma forma a nós entendermos que o genitivo, ele é aposicional. Eu não sei ainda se ele é genitivo de aposição ou se ele é um genitivo de simples aposição. Mas, já sabemos que ele é aposicional se a relação que é o corpo, que é o pecado, o corpo, isto é o pecado. Se a aplicação dessas chaves de identificação, elas já resolvem o problema. Se sim, então, eu já resolvi uma parte aqui. Eu já sei que ele é aposicional. Eu primeiro preciso saber se ele é aposicional ou não. Entendi que ele é aposicional. Beleza. Agora, nós precisamos descobrir se ele é de aposição ou em simples aposição. E é isso que a gente vai tentar entender. O primeiro passo é esse. Já demos, né? Saber se é aposicional, saber se ele entra na categoria do que é ou isto é. O segundo passo é determinar qual dentre os dois usos do apositivo está sendo utilizado. Se é o aposicional ou se é o de aposição ou se é o em simples aposição. Se a palavra de pode ser usada antes do genitivo, em questão, então é o genitivo de aposição. Vamos perceber aqui, então. Nós temos semeiam peritonês. O sinal, isto é, a circuncisão. Certo? Na tradução, já sabemos que ele é aposicional. Mas agora eu vou utilizar o de, o sinal da circuncisão. Opa! O sinal da circuncisão deu certo. Então, se ele deu certo, ele é um genitivo de aposição. O de, o teste da preposição de, é que vai definir. Se o de deu certo, então ele é um genitivo de aposição. Essa é a forma de nós entendermos. Primeiro, utilizamos o que é, ou isto é, e sabemos se é aposicional. Em relação ao atributivo, qualitativo, enfim, todos os outros genitivos. Agora, nós testamos o de, e testamos para ver se ele é de aposição ou em simples aposição. O de deu certo para o sinal da circuncisão. Então, beleza, já sei, ele é genitivo de aposição. Mas aí nós temos aqui um outro caso, que é feú patrós, Deus, isto é, o pai. Ok, passou na prova, né? Essa expressão passou na prova para saber se ele é aposicional ou se ele faz parte dos outros genitivos. Colocamos Deus, isto é, o pai, e ele passou. Beleza, é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Colocar a preposição de e ver se ela faz sentido ainda, da mesma forma como a expressão original foi trabalhada. Então, Deus, isto é, o pai, aposicional. Deus do pai, opa, isso aqui já não deu certo. Deus do pai não é a mesma coisa que Deus o pai. Não é. Deus do pai é uma coisa bem diferente de Deus o pai. Não se refere à mesma pessoa, não tem o mesmo significado, muito menos a mesma ênfase. Então, nós não estamos tratando aqui com um genitivo de aposição. Nós estamos tratando aqui de um genitivo em simples aposição, em que nós podemos fazer uma conversão sem nenhuma dificuldade. Deus, isto é, o pai, o pai, isto é, Deus. E se eu converto a proposição de uma forma mais clara, por exemplo, o pai é Deus e Deus é o pai, essa tradução conversível está ok, genitivo em simples aposição. Mas, Deus, no caso aqui, a circuncisão é um sinal e um sinal a circuncisão já não é conversível. Um sinal é a circuncisão está querendo dizer que de todos os sinais, na verdade, são o mesmo que circuncisão. E não é isso que nós entendemos. Nós entendemos que há vários tipos de sinais e um deles é a circuncisão. Por essa razão, então, nós temos que o genitivo aposicional é esse que vai trazer um conjunto maior, que é explicado dentro desse conjunto menor. O genitivo, o sinal, a circuncisão, o sinal faz parte de um conjunto maior, de um todo. Vamos colocar assim, então, de um todo. E a circuncisão será a parte. Esse é o genitivo de aposição. E o genitivo em simples aposição é quando um é igual ao outro. Então, Deus é igual ao Pai. Da mesma forma, Pai é igual a Deus. Esse Pai que nós estamos falando, dentro do contexto lá, é um Pai específico, diferenciado. Não estamos falando de qualquer Pai. Estamos falando do Pai eterno. Estamos falando de uma filiação. Então, assim, nós estamos diferenciando e colocando aí, de que essa proposição pode ser conversível. Deus é o Pai, o Pai é Deus. Deus é igual ao Pai, o Pai é igual a Deus. Portanto, nós temos um genitivo em simples aposição. Em simples aposição, ele é conversível. Você vai lembrar assim, um igual ao outro. Simples aposição. Genitivo em aposição. Genitivo de aposição. Você vai lembrar. Nós temos aqui um substantivo e o genitivo de aposição. Aqui, o sinal e aqui, da circuncisão. Esse será, portanto, um genitivo de aposição. E aqui, esse, simples aposição. Certo? Basicamente, isso. Nas próximas aulas, nós continuaremos tratando sobre essas questões do genitivo de aposição, tornando tudo isso um pouco mais claro para a gente, para que você não fique tão desesperado aí. Haverá as ilustrações e nós vamos mostrar isso a partir de textos mais específicos, para que fique mais claro. Ok? Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Tchau.